Agora eu vou mostrar algumas peças para violão solo. A primeira peça é o Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Gostaria de lembrar também que um estudo é uma peça voltada para uma determinada técnica. No caso desse estudo em Dó Maior, é um estudo de arpejos. Então o compositor fez essa música provavelmente para ensinar alguns dos seus alunos, ou até mesmo para praticar a técnica de arpejo. Agora eu vou tocar Estudo em Mi Menor, também do mesmo autor. Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Na sequência eu vou tocar Minueto em Sol Maior, uma peça anônima do período barroco. Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Estudo em Dó Maior, de Francisco Tarrion. Amém. 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 Agora eu vou tocar uma música chamada The Legend of Zelda, Twin Light Princess. Essa música é de um compositor chamado Koji Kondo, que compõe para Nintendo. O arranjo para violão é de minha autoria e foi feito para dois violões. O segundo violão toca a base da música, que é assim. Já o primeiro violão toca a melodia principal. O segundo violão toca a base da música. Agora eu vou tocar Minueto em Mi Maior, uma composição de Adam Falkenhagen para dois violões. O segundo violão faz a base da música. Eu vou colocar o metrônomo e vou tocar o primeiro e o segundo violão. Pausinha. Música Agora o primeiro violão que faz a melodia principal. Música Tem um outro vídeo que eu fiz também sobre unhas, tocar com unha ou não. O próprio Toninho Horta, ele fala que, claro, que ele toca sem unha porque ele gosta do som flat. Ele fala que gosta de um som assim, ó. Ele fala um som flat. É um som de polpa. Eu estou tentando fazer aqui com um pouco da polpa do polegar. Ele gosta desse timbre, mas ele fala nesse mesmo vídeo, nessa mesma hora, que você, um violonista que tem unha, consegue tirar mais sonoridades diferentes, mais timbres diferentes. E eu vou te mostrar. No violão, se eu fizer isso daqui, ó. É um timbre. Se eu inclinar um pouquinho mais e pegar mais unha do que polpa, olha o que acontece com o som. Música Olha agora. Música A diferença é gritante. Então se eu faço assim, ó, eu tiro um som. Música Então, com unha você tem muita possibilidade de timbre, além dos timbres naturais. Música Você pode tirar movimentando a mão, ó. Música 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 Metálico Normal Ou seco E aqui, Dolce, né? Um som mais aveludado. Aqui mais estridente. Então, além disso, ainda pode variar o ângulo, dosando entre polpa e unha e conseguir muito mais sonoridades. E o próprio Tony Horta reconhece isso e fala. Mas ele gosta mais daquele som, então ele toca em polpa de dedo. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer assim. Se você quiser um resultado mais rápido, usa essa técnica que você vai conseguir. Eu, por exemplo, quando acostumei com a unha, e às vezes eu preciso cortar por algum motivo, ou quebrou, ou alguma coisa, e vou tocar sem unha, eu me sinto iniciante de novo. É como se eu aprendesse, estivesse aprendendo a tocar de novo. O som não sai, é difícil tocar. Eu faço um esforço enorme para o som sair e não sai do timbre que eu gostaria de ouvir, né? Então, é esse som que eu procuro no violão e que eu vou falar para vocês como eu faço nesse vídeo. Então, para aqueles que me perguntaram também sobre a inclinação do violão, se muda alguma coisa. O que eu aprendi é que quando você inclina um pouquinho o violão, se você olhar de lado, vou virar aqui, vou ver se dá para vocês verem alguma coisa. Vou tentar virar um pouco aqui na cadeira. Se eu virar de lado, eu vou estar com a coluna reta, a perna também. Eu estou usando aqui esse suporte aqui, o apoiozinho do violão. Só que o violão não vai ficar reto, ele vai ficar meio deitado, inclinado, com o tampo projetando o som para cima. Então, aqui vai ficar um triângulo. Você vai ver o violão meio deitado, a perna e a coluna reta. A coluna e a perna vão ser os catetos e o violão vai ser a hipotenusa desse triângulo. É como se estivesse inclinado formando um triângulo. Eu gosto desse tipo de postura porque eu consigo projetar melhor o som do violão. Melhor do que se eu projetasse para baixo o som. Vê se dá para escutar. Como eu estou em uma sala que tem um pouco de reverb, dá para vocês ouvirem um pouco dessa diferença. Mas isso muda um pouco em questões de projeção. Outra coisa que me perguntaram muito lá é se as madeiras interferem na sonoridade do violão. Se você está com o violão apoiado no corpo, vai interferir um pouco. É claro que tudo interfere. Se você deixar o violão sem encostar, vai mudar um pouquinho o som. Só que essa diferença é imperceptível. É muito pequena. Encostando e não encostando no corpo. Eu encosto fazendo aquele triângulo que eu falei. Agora, a questão mais importante, eu acredito, que é o tampo. Esse tampo aqui, por exemplo, ele não tem verniz. Então a madeira, ela tem liberdade para vibrar. E por isso ela é uma madeira leve que precisa vibrar muito para o som projetar. Então, quando eu toco, você vê que o tampo vibra bastante. Por isso que o volume desse violão é bem alto também. Então agora imagina se tivesse verniz aqui em cima do tampo. Como se fosse uma cortina abafando o tampo. Olha o que acontece com a sonoridade. Vou pôr a mão e abafar o tampo para simular o verniz. Olha o que acontece. Olha agora a senha. A diferença é gritante. Você impede o tampo de vibrar. Você com certeza vai perder em volume. Até um pouco em timbre, vai perder em projeção o seu violão. Então acho que o mais importante é deixar o tampo vibrar. E essa inclinação para você conseguir projetar melhor o som. Enquanto está encostado no corpo, é necessário para você apoiar o violão. Segurar aqui com a alavanca da mão direita e apoiado no corpo. Em outro vídeo eu falo que você não pode segurar o violão com a mão. O violão tem que estar firme aqui. É igual um pianista. O piano não se movimenta na hora que ele está tocando. Então essa é uma outra dúvida que muita gente me perguntou lá. Que eu queria responder nesse vídeo. Outra questão é sobre como que se faz o toque. Porque eu falei também que não adianta você simplesmente passar o dedo pela corda. Você tem que pisar a corda. Pisar é essa afundada da corda. Então esses nomes podem não ser nomes talvez acadêmicos. Nomes que cada um pode usar de uma forma diferente. Mas para mim faz muito sentido isso. É como se o seu dedo fosse uma perna que estivesse pisando em cima da corda. Você não vai simplesmente passar o dedo pela corda. Você vai pisar. Vai afundar a corda. Você vai fazer a corda vibrar nesse sentido. Em direção ao fundo e ao tampo do violão. Porque quando você passa assim. Você faz a corda vibrar assim. Então por isso que você perde um pouco de volume. É como se a onda rebatesse nas laterais do violão. Aqui. Você além de aumentar o comprimento aqui da vibração. Repara quando eu faço isso. Foi que dá muito volume. Porque a corda fez um movimento muito mais amplo. Então quando eu afundo. Eu estou fazendo isso com a corda. Um movimento muito mais amplo. Eu lembro quando eu comecei a tocar. Eu tinha um som muito baixinho. Eu tocava assim. Tocava para mim só. Talvez porque eu era tímido. Não sei. Mas eu tocava assim. E aí quando eu entrei para estudar violão clássico na faculdade. A primeira coisa que me falaram. Você tem que aumentar seu volume. E aí eu passei uma semana tocando mais forte que eu podia. Sabe. E afundando a corda. Exagerando mesmo. Porque o violão ele perde para quase todos os outros instrumentos. Em questão de volume. Está em desvantagem por natureza. E se você tocar ainda muito baixinho. Vai ficar mais para trás ainda. Então. Eu exagerei. Para depois. Diminuir um pouco. Então é como quando você está aprendendo uma língua. E você exagera a pronúncia de algumas palavras. Para você entender. Mas depois quando você fala com naturalidade. Não precisa forçar tanto. Então no início. Eu até recomendo isso. Procure tocar afundando mais a corda. Pratique alguns exercícios de arpejos. Afundando a corda. Pensando na sonoridade que você está tirando. Se o volume está bom. Exagera mesmo. Depois você vai abaixar um pouquinho. Porque é muito mais fácil fazer uma pessoa que fala alto. Falar mais baixo. Do que uma pessoa que não tem voz. Ou quase muda. Conseguir aumentar o volume. É muito mais difícil. Mesma coisa aqui no violão. Se você já sabe. Vamos produzir um som com volume bom. Vai ser fácil na hora que precisar tocar piano. Abaixar o volume. Vai ser fácil para você. O contrário nem sempre. Então faz esse exercício. Pega um exercício de arpejos. Que depois eu vou mostrar nos outros vídeos. E pratica. Afundando a corda. Pisando a corda. Tirando o som mais alto que você conseguir. Depois você vai tirar os exageros. E aí você vai estar num volume legal. E outra coisa. É a inclinação que você tocar. Se você tocar com a mão paralela às cordas. Seu som vai sair assim. Mais estridente. Vai pegar mais unha. Se você inclinar. Vai pegar polpa e unha. Essa é a diferença no timbre que eu falei no início. Então. Se eu fizer por exemplo com a mão assim. Como o Tárrega ensinava. Então muita gente também comentou lá nos vídeos. Ah. Que Tárrega tocava sem unha. E papapá. Papapá. Beleza. Mas só que na época de Tárrega. Era o início do violão. Não existia ainda. Um estudo por trás disso. Não é. O grande mestre do violão. Que estudou a técnica do violão. Que escreveu a bíblia do violão praticamente. Que é o Abel Carlevaro. Veio muito depois. Ele analisou os movimentos anatômicos. Ele viu a importância de tocar com unha. Então. Tárrega acreditava que tocar frontal era melhor. Mas como toda técnica. A tecnologia. As coisas evoluem. Vai passando o tempo. As pessoas vão estudando maneiras melhores de fazer aquela coisa. Com menos esforço. Para conseguir mais resultado. Não esperando que você seja o gênio. Que vai conseguir. Ser o ponto fora da curva. E fazer do jeito difícil. Não. Procura o jeito mais fácil. Que vai te encurtar caminho. Então o Tárrega acreditava nisso. Vou tocar uma música dele aqui. O Estudo em Mi Menor. Com a técnica da mão. Assim. Tocando as cordas. Frontal. De forma frontal. Quase que paralela as cordas aqui. E Tárrega ainda. Dobrava um pouco o dedo. Nas fotos lá dos livros. Para fazer isso. Você acaba tendo que dobrar um pouco aqui. A mão. Para conseguir fazer. Tinha fotos de livros. Mandando por exemplo. Encostar essa parte aqui. No braço do violão. O apoio era assim. Acreditavam que o apoio era assim. Eu já peguei livros muito antigos de música. Que falavam que você tinha que apoiar o violão. Até numa mesa. Sabe. Colocar o violão aqui na perna. E apoiar a cabeça numa mesa. Sabe. Você tocar com a mão frontal. Encostar isso aqui. Então é claro que na época que estavam descobrindo. Cada um. Falavam que achava que era melhor. Mas a medida que foram evoluindo. Foram aparecendo outros violonistas. Mais técnicos. Que estudaram mais a fundo. Foram mudando. Essas formas de tocar. Então o que a gente acredita hoje. Amanhã pode mudar. Tárrega acreditava que tocar sim era melhor. Então eu vou tocar o estudo em menor dele. Só para você sentir como é que é a sonoridade. Um som super estridente. Agora vou inclinar um pouco a mão. Para pegar mais polpa. Qual das duas você prefere? Assim. Ó. Se eu fizer um inicio de romance de amor. Agora inclinando. Inclinando e afundando. Perceberam a diferença? Então quando você toca frontal. O som sai mais estridente. Porque pega mais unha. Quando você inclina um pouco. Aí é aquele som mais encorpado. De polpa e unha. Sabe? E afundando a corda. Você ainda vai ter mais profundidade. Você vai ter mais volume. No seu som. Vai melhorar muito mais. Vai ficar bem mais encorpado o seu som. Então essa é a primeira coisa que eu queria mostrar. E que muita gente perguntou. Lá no vídeo. Porque eu não conseguia ver. Como é que eu fazia esse toque. De afundar a corda. Como é que eu fazia essa coisa. Para produzir esse som. Então. Começa a partir de hoje. Toda música que você tocar. Pensar no som que você está tirando. Se o som está saindo do jeito que você quer. Experimenta. Outros timbres. No seu instrumento. Toca sem unha. Toca com unha. E depois você me fala. Qual que você preferiu. Comenta aí no vídeo. Deixa comentários sobre isso. Se você testou. Se funcionou com você. Ou se você concorda. Ou se não concorda. Porque a gente está sempre aprendendo também. Um com os outros. Pode comentar o vídeo aí. Vai ser muito bem-vindo. Esses comentários. E ajuda bastante para as outras pessoas. Que às vezes estão na dúvida. Ou não sabem se deve usar unha ou não. Só porque eu falei. Então se você comentar e falar. Vai ajudar também essas pessoas. Que às vezes querem experimentar uma forma. De tirar uma sonoridade diferente. Às vezes não estão conseguindo tirar do instrumento. O som que gostaria. Por exemplo. Aquele escrito lá. Ele falou que achava que o problema era o violão. Mas depois que ele viu que era a unha. Que ele lixou e poliu. Polir é fundamental também. Não adianta só lixar. Lixar no formato certo. E polir. Ele conseguiu melhorar 100%. Não era o violão dele. Foi imediato. Sabe. É uma coisa que você faz e já sente o resultado na hora. Da limpeza no som na hora. E aí. O que você pode fazer também. Naquele outro vídeo que eu falo sobre unhas. Usar ou não. Ter ou não ter unhas. No violão. Eu coloquei lá uma recomendação do livro do Scott Tennant. Scott Tennant é um guitarrista americano. Violonista americano. Que ele mora na Califórnia. Se eu não me engano. Ele fazia parte do Quarteto Los Angeles. Junto com o Andrew York e outros. E ele escreveu um livro muito bacana. Chamado Pumping Nylon. Então. Nesse livro. Ele começa falando sobre como você polia as unhas. Aí tem o desenho direitinho. A explicação de todos os modelos de unha. Se sua unha tem gancho. Se não tem. E muita coisa eu aprendi lá. E se você quiser. Pode adquirir esse livro também. O Pumping Nylon é muito bacana. Tem o vídeo também. Só que o livro é melhor. Porque no vídeo. Falta muita coisa. Sabe. Que o livro é mais completo. Então eu recomendo mais o livro. O Pumping Nylon do Scott Tennant. Naquele outro vídeo. Eu deixei um link. De um blog da internet. Que eu encontrei. Que o cara colocou lá. Uma página. Que você pode baixar também. Com essa parte do livro. Do Scott Tennant. Pumping Nylon. Então se você não. Quiser adquirir o livro. Você pode clicar naquele link. Que está lá no vídeo. Sobre unhas. Que eu falo. Unhas no violão. Ter unhas no violão. Tocar com ou sem unha. Tirem suas próprias conclusões. Onde eu mostro vários violonistas. Que tocam com unha. E apenas poucos exemplos. De alguns que tocam sem unha. Para você comparar. Ver o que eles estão tocando. O que eles estão dizendo. E tirar suas próprias conclusões. Sobre o que é melhor para a sua sonoridade. E lá eu deixei um link na descrição. Que manda para o blog. Onde você tem essa parte. Do livro do Scott Tennant. Falando sobre as unhas. Falando. Mostrando. Formato. Para você analisar o seu formato de unha. O tipo de lixamento. Que você vai dar. O ângulo. E também. O polimento. Só mais uma dica. Que essa eu já falei também. Nos vídeos para trás. Que é o seguinte. Se você não sabe o ângulo exato. Também que você está tocando. Às vezes a unha está agarrando. E tal. Basta você ver. Onde a sua unha está gastando. Na hora que você está tocando. Quando você começa a tocar muito. A corda vai gastando a sua unha. Então você vê exatamente. Onde ela está batendo. Aquilo ali também ajuda. É uma referência. Para você saber. Qual direção. De onde você vai começar. O lixamento. Então isso é uma dica. Alguns. Eu já vi fazer também. De colocar a lixa de papel. Aqui na corda do violão. E tocar em cima da lixa. Ficar passando a mão. Como se estivesse tocando. Sobre a lixa dobrada. Em cima da corda. Então você raspando aqui. A lixa vai corroendo. Sua unha. Exatamente. No local. Onde ela vai bater. E alcançar a corda. E aquele formato de rampa. Eu gosto também. Porque. Quando a unha é redondinha. Ela leva a corda aqui. Do ponto onde encosta. Até a metade. Mais ou menos. Depois começa a soltar a corda. Quando a unha é em formato de rampa. Ela leva a corda dessa ponta. Até o final. Então você consegue afundar muito mais a corda. Porque a corda resvala. De um ponto mais baixo. Até o outro mais alto. Que está muito mais distante. Ela demora mais tempo para abandonar a corda. Na hora que você toca. Então você afunda mais. Eu não preciso mais me preocupar. Com qual formato que a minha unha tem. Se tem gancho. Se não tem. Olhando de frente. Esse formato. De rampa. Subindo para a direita. Ele funciona em todos os tipos de unha. O outro. Tem algumas exceções. Então você pode ter também. Eu já vi muitas pessoas no polegar. Ter o formato inverso. Também porque o polegar. Ataca de maneira diferente. Mas esse funciona para todas as unhas. Sem exceção. Vale a pena. O livro do Scott Tennant. Se você não quiser comprar o livro. Clica lá no link. Está naquele outro vídeo meu. Que vai mandar para um blog. De alguém na internet. Que colocou essa parte do livro lá. Disponível para todo mundo ver. Beleza? Então. Esse vídeo. Eu quis fazer mais para tirar essas dúvidas. Também porque surgiu a polêmica. Em torno das unhas. E queria falar mais um pouco disso. Até mesmo porque. Não é uma coisa muito falada. Na internet. Ou nas aulas. Muita gente não sabe disso. Desses truques. De lixar. De polir. Claro que quem está na faculdade de violão erudito. O cara estuda isso. Quem já toca muito bem. Já é profissional. Estuda. Mas eu não falo aqui no canal. Para essas pessoas. E se a pessoa já é tão avançada. Tão evoluída. Na verdade eu não deveria nem estar assistindo os vídeos do YouTube. Não ia ter tempo nem para fazer isso. Não ia ter tempo de ver os meus vídeos. Então o meu vídeo. É mais para aquele cara. Que às vezes não está no universo da música. Ele não está dentro das faculdades de música. Ele não tem tempo para treinar muito. E ele nunca vai ouvir falar disso. Sabe. Ele não conhece. Ele não tem acesso. Às vezes não tem nenhum professor. O cara às vezes não tem grana. Eu vou pagar uma aula. Como eu era também no início. Eu era assim. Então eu falo para essas pessoas. As pessoas que precisam dessas informações. Que vão usar isso. Que vão melhorar. Como muita gente já está usando. Já está melhorando. Já está comentando. Aí eu reforço. Peço mais uma vez a vocês. Que comentem aqui. Se você usa. Se funciona para você. Porque isso vai ajudar as outras pessoas também. Que às vezes estão com dúvida. Em acreditar que com a unha. Realmente o som é muito superior. E você tem muito mais variedades aqui. Você vai conseguir. Em menos tempo. Um resultado muito maior. Do que se você ficar tentando tocar sem unha. Tentando ser o Tony Horta. Ou tentando ser o Paulinho Nogueira. Ou tentando se comparar com esses gênios. E achando que você também vai conseguir. Então. Lembre-se que. A unha me ajudou. No início. A grande maioria dos violonistas usam unha. Milhares de violonistas famosos usam unha. É claro que não é lixado e polido adequadamente. Mas usam. E isso. Ajuda bastante. Ajuda em muito. Tanto violonistas da música popular. Como da música erudita. Ajuda muito. Então se você quer encurtar o caminho. Se você quer ter um som bom. Faz isso que eu estou te falando. Que vai funcionar. É isso aí. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse. É a maneira que eu pratico. Não sou o dono da verdade. Não sei tudo. E aqui é a maneira que funcionou para mim. Sabe. É a maneira que eu toco. Que eu pratico. Quando eu quero entrar em forma. E se você achar que isso vai te ajudar. Se você quiser aprender comigo. Pode contar comigo. Que eu estou aí para te ajudar. Então aguarde. Até o próximo vídeo. Um abraço. E a gente se vê lá. E a gente se vê lá. E a gente se vê lá. E a gente se vê lá.